Música Uma freguesia de valor revela-se quando a sua população está contente com as condições oferecidas no lugar onde mora e onde há atividades económicas e de lazer com qualidade e que despertam o interesse de outras gentes. Mas evidencia-se ainda quando tem associações e coletividades cheias de projetos. Nesta série de programas, fazemos uma ronda sobre associações e coletividades que se relacionam, direta ou indiretamente, com a freguesia e que são o espelho dinâmico do que acontece em Arroios. A Associação Opus Gay é uma organização cívica de caráter social criada para promover a solidariedade entre os membros da comunidade LGBT, gay, lésbica, bissexual e transgender, ultrapassando fronteiras políticas, geográficas, sociais e etárias. A associação, nascida em Lisboa, a 28 de junho de 1997, define-se como a partidária e sem convicções religiosas. Fomos ao encontro do seu presidente, António Serzedel. Ora bem, a associação nasce em 1997, foi uma reunião que houve aqui em casa de amigos, porque estávamos em pleno surto do HIV, nessa altura era a SIDA. E não havia em Portugal nenhuma associação, nenhum grupo a trabalhar com isso, salvo a Abraço, que começou com a Margarida Martins, mas que não era uma associação para as questões hoje LGBT e nessa altura ainda gays, não havia este vocabulário todo. Seis meses antes tinha aparecido uma outra associação, que é hoje a ILGA Portugal, mas que também estava muito ligada a essa problemática. E nós aqui entendemos que, sem pôr de lado essa problemática, era preciso descolar da imagem de que era a doença gay e que eram os homossexuais que a propagavam e que éramos castigados por Deus, toda aquela panóplia de argumentação que surgiu naquela altura. E, portanto, surgimos com esse propósito de dar à comunidade homossexual e à comunidade portuguesa, em geral, heteros e gays, uma outra, tentar dar uma outra visão do que seria a realidade da vida homossexual, da vida lésbica, da vida das pessoas. Os objetivos é criar igualdade e aceitação na sociedade portuguesa, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista da saúde, sob o ponto de vista ecológico, sob o ponto de vista do tratamento social, etc. E eu lembro-me que pusemos ecológico nessa altura, porque eles olhavam ecológico, e eu disse, não, porque a ecologia é importante e vai-nos tocar a nós como cidadãos algum dia. E hoje vê-se isso, não é? E depois, a partir daí, tivemos uma primeira sede, que não era esta, que era na rua São Pedro de Alcântara. Depois, ao fim de uns meses ou de um ano, com o dinheiro, resolvemos mudar-nos, e então mudámos para aqui, para este prédio, onde eu moro. Olá, este é o Dilson, que é um voluntário e um utente da associação, que também me ajuda, como alguns outros, embora tínhamos muita necessidade de ter voluntários. Bom, eu mostro-vos a casa, esta sala, depois mostra o Dilson, esta sala é uma sala multivalente. Como podem ver, temos um sofá para receber pessoas, temos um sofá-cama, se alguém aparecer para poder cá dormir, e já cá tem dormido. Um homem que é já de 70 e pico anos, já cá morou aqui, mas tinha um problema de alcoolismo, e por isso foi embora também, embora continue a visitar-me. E temos aqui, já aqui tivemos, por exemplo, neste quarto, morou aqui há tempos, morou aqui há tempos um refugiado político do Iêmen, árabe, mas não muçulmano, e foi por isso é que ele teve que fugir do Iêmen, porque poderia ser morto, porque não era crente de mau amé. Isto foi através de um amigo meu, que era amigo do António, depois, um dia, um belo dia, que eu precisava de um quarto, falámos, e depois fuguei até o António, e depois foi uma coisa que durou, já dura 10 anos essa ligação, já tem 10 anos, portanto, já vivi na Ops também, neste momento não estou a viver, mas sensivelmente a coisa de 3 anos está saído da Ops, não, 3 anos não, menos, 1, 2 anos, se calhar, e foi uma experiência da qual me orgulho. Temos, por exemplo, um site no Porto, temos um site no Porto, que tem pessoas que é Ops Gay Norte, mas já tivemos também em Évora, porque tivemos um projeto, e uma sede em Évora, quando fizemos um projeto contra a violência doméstica e a violência na família homossexual, em Évora, e então estivemos lá durante 2 anos, creio eu, mas infelizmente estes projetos têm um defeito, e não é com aspas, é sem aspas, é que quando eles começam a dar frutos, acabam, e portanto, acabam, e aquele produto que foi feito perde-se, porque depois só vai outra associação pegar nisto, passado 3 ou 4 anos, e já se perdeu da memória das pessoas o trabalho que foi feito. O bom que essa associação tem é que para dentro de Lisboa praticam preços tão caros, e eu na associação conseguia, quando estava desempregado, conseguir pagar o meu quarto com um preço muito bom, e foi impossível pagar isso porque os preços não eram assim tão altos. Nomeadamente em relação aos vistos de residências, o António também deu apoio, eu lembro-me, recordo-me de algumas pessoas que estiveram na Opus também tinham problemas, porque normalmente sempre precisam de alguém que a suporte, nesse sentido de ajudar, no sentido da residência, de alguém que possa dar o aval, dizer, olha, sim senhor, estamos aqui, podemos ajudar essa pessoa, e o que foi o que aconteceu, o António ajudou, lembro-me, uma pessoa que lembra o Rubens, foi ajudar nesse sentido, também houve solidariedade nesse sentido. Agora vamos fazer uma exposição de pintura queer, é a primeira vez que há em Portugal uma exposição com pintores queer, pintores e pintoras, creio eu. Temos um serviço de psicologia com atendimento, com dois psicólogos. Estamos a preparar dois colóquios, um mais ou menos internacional e outro nacional, com especialistas e com audição de pessoas diferentes. E depois estamos abertos àquilo que as pessoas propuserem. Este é um outro quarto, aonde também às vezes ficam pessoas. Aqui temos um outro, que está fechado, mas que também está preparado para ser quarto e escritório. Também temos uma parceria com a Liga Portuguesa contra a SIDA, e com a Abraço, também, e até contra o Cougat, para as pessoas que estão na minha idade, ou mais novas, e contraíram HIV há 10 anos, há 15, há 20, ou recentemente, para que elas tenham acompanhamento psicológico e, eventualmente, outro acompanhamento. Porque, às vezes, aparecem pequenas doenças que não têm muita importância, se não forem tratadas, mas que precisam de ser tratadas. Por exemplo, a sífilis. É uma doença que hoje se trata com duas injeções no rabo. Antigamente, no século passado, era o HIV do século passado, era mortal, toda a gente que é horror e não sei o quê. Hoje, com duas injeções no rabo, corta-se e acaba e não ficam sequelas. Mas a verdade é que muita gente não sabe, não a toma, não toma isso, ou tem vergonha, ou tem medo, e depois vai-se desenvolvendo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.